gravando gravando nós vamos falar sobre o que? nós vamos falar sobre o que? menos pitanga e menos pimenta nenhuma pitanga e nenhuma pimenta sem enrolação vamos falar sobre pessoas importantes então pessoas importantes o que são pessoas importantes? pessoas importantes são aquelas pessoas que são bacanas que tem o bem na vida quem se ta mal na vida não é pessoa importante muitas vezes não assim é na sociedade mas eu acho que pessoa importante é aquela pessoa que vive a vida dele tranquilo mesmo não sendo importante não sendo estudado ele se sente importante porque ele ta vivendo e ele tem um objetivo na vida todas as pessoas são importantes? todas as pessoas são importantes todas as pessoas são importantes? vamos falar sobre todas as pessoas então? não vamos falar sobre todas as pessoas são importantes todas as pessoas são importantes pois é mas ai que ta o segredo da coisa é porque todos todos nós somos importantes mas por que que é o preconceito? a pessoa ainda bem que isso tão pouquinho já acha que é mais do que o outro não era pra ser assim porém é eu acho isso uma baita sacanagem existe alguma pessoa que não é importante? não, todo mundo é importante eu já falei que todo mundo é importante porque todo mundo é importante mas isso também não importa que importância isso vai ter? que importância vai ter se a pessoa é importante? porque é que eu fico repetindo a mesma coisa todo mundo é importante Eu não falo ai ai ai, estou com um sonho. Então vamos falar sobre pessoas importantes. Fala sobre pessoas importantes. A pessoa mais importante que existe na face da terra é a pessoa humilde, simples e que tem que procurar, que tem um coração bom. Pronto, falei tudo. Humilde é o que? Pessoa pobre, que não tem nada na vida, não tem casa, não tem casa. Pobre não quer dizer que a pessoa é humilde. Pessoa pode ser riquíssima. Pode ter avião, pode ter navio, pode ser riquíssima, riquíssima. Não quer dizer que ela não é humilde ou que ela é humilde. E o Dádio começa um ano de riqueza. Falei, nós vamos gravar hoje só isso, porque eu falei tudo de importante, todo mundo é importante. O que é isso? A Zezá de Camargo estava na televisão falando assim, é Luciano. Eu quero acabar o vídeo, mas ele não quer. Tempo bom aquele que a gente ficava lá na roça, a gente não tinha nada, a gente era humilde, até bom aquele, saudade. A gente era feliz e não sabia. Aí a câmera foi afastando as imagens assim e viu que ele estava num iate de não sei quantos metros de altura e de largura e de não sei o que lá, mas todo luxuoso. Felicidade, até alegria, até paz, até você. Felicidade era aquelas coisas antigas, mas ele estava lá no iate, né? Tanto faz no iate, como na casa, como é que você chama mesmo aquela casa de Pauapique? Você fala aí numa casa de Pauapique, que eu ainda vou entrar numa casa de Pauapique? De graça não, que conta tirava em alguma, você vai ter que pagar pra entrar. Vou pagar não, vou pagar não. Vou pagar não, porque com você eu não pago nada. Casa comum? Eu vou pagar, eu vou entrar. Pauapique é uma raridade, você tem que pagar pra entrar, é histórico, mulher. É histórico, mas eu vou entrar sem pagar. Eu vou entrar na casa do Vadico, vou entrar na casa do Vadico. Gente, vou entrar na casa do Vadico, que tem uma casa de Pauapique, que eu nunca entrei e ele fica sempre falando sobre a casa de Pauapique. Se tiver chovendo, gente, eu vou vazar de lá, porque diz ele que é de barro. Lá não cai goteira. Eu não acredito muito que se der um vendabão lá, ela não vai sair planta. Ah, pois eu conheço duas mulher que foi comprar a casa, comprou no lugar, falou que não queria que caísse goteira de jeito nenhum. Conseguiram. Aí deu a enchente lá e a água não veio pela goteira, não. Vem pelas ruas lá. Quase dois metros de água. Aí não caiu a casa de Pauapique? Não era de Pauapique, não. Era de cimento. Se ela queria uma de laje que não caía goteira, não deu goteira, não. Deu só enchente. Deu só enchente, pois é. E a casa de Pauapique não cai goteira? Não, a casa de Pauapique ficou lá, né, gente? É uma realidade, realmente, essa casa de Pauapique. Mas o que isso tem a ver com pessoas importantes? Eu vou conhecer, é porque pessoa importante pode morar até na casa de Pauapique. Não. Pessoa importante pode morar até na casa de Pauapique. O importante é que eles sejam. Sejam gente, vídeo, vídeo, vídeo. Agora chega. Todas essas pessoas são gente. Pessoa, gente. Eu sei, rapaz. Tá na hora de terminar o vídeo, é por isso que eu tô com pressa. Olha... Não vai bater mais bem isso. Não, eu não vou bater mais... Você que não vai bater mais bem isso. Eu vou continuar falando só até concluir o que eu quero concluir. Então você vai falar por muito tempo. Gente, eu não vou falar por muito tempo, não. Eu tô com muito sono. O seu assunto jamais acaba. Tenho que fazer algo que ninguém pode fazer pra mim. Eu já falei isso. Nós não vamos falar sobre Pauapique. Nós vamos falar sobre pessoas importantes. Nós vamos desligar a câmera. Ele é maluco da cabeça. Ele não sabe o que fala, não. Ele só sabe falar abobrinha. Tá, gente? Tchau. Vai lá desligar o vídeo. Eu não sei falar só abobrinha. Vai lá desligar o vídeo. Anda logo. Para de falar abobrinha. Eu falo morango. Falo morango. O que você acha que eu sou de contante? Para de falar abobrinha. Para de falar abobrinha. Fala sobre moranga. Foi simonal.